Vamos ao conhecimento, sou o Anderson Patrocínio, apresentador do canal Jurídicos. Nesse vídeo eu abordarei sobre correição parcial, mas antes que você esqueça, dê a moral de curtir o vídeo, compartilhar, comentar e desde já, clique no botão ao seu lado direito na cor vermelha para fazer inscrição no canal. A correição parcial tem cabimento quando o magistrado comete um erro de procedimento, o chamado erro improcedendo, aquelas decisões judiciais que possam causar inversão tumultuária nos atos do processo. Assim, a parte interessada no processo tem um instrumento capaz de impugnar o erro de procedimento praticado pelo magistrado de primeira instância. Conforme o entendimento de Nestor Távora, a correção tem por consequência o desfazimento de ato que cause inversão tumultuária em processo penal, a aplicação da sanção e ou providência disciplinar, bem como o refazimento dos atos processuais viciados de acordo com a fórmula instituída em lei. Um detalhe muito importante, a correção parcial possui natureza subsidiária recursal, pelo fato de só ser possível quando nenhuma outra medida ou outro recurso for cabível para aquela situação. Se não existir um meio legal para impugnar tal erro com um recurso ou outra medida, então será possível a interposição da correção parcial, até porque deve ser respeitado o princípio da taxatividade dos recursos. Se o juiz não respeita um rito como deveria ser seguido, por exemplo, e assim causa prejuízo para qualquer das partes do processo, quando não houver previsão expressa de outro recurso para corrigir esse erro de procedimento, então caberá a correção parcial. Os erros que são praticados pelo magistrado dizem respeito à inobservância de uma formalidade procedimental, como abusos, inversão tumultuária de atos, paralisação injustificada do feito ou dilação abusiva de prazos, dentre outros, ferindo os princípios da celeridade e economia processual. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento sobre a correção parcial no processo penal, ser a providência destinada a ordenar a administração do processo, afastando obstáculos, inversão tumultuária, paralisação, dilação de prazos, que impeçam de alcançar seus fins em decorrência da omissão ou ação do juiz por erro ou abuso de poder. Está gostando do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino para receber todas as notificações e sempre ficar atualizado ao ser postado um vídeo novo. A correção parcial não está prevista expressamente no CPP e nem no CPC, mas está prevista na Lei 5010 de 66, que organiza a Justiça Federal de primeira instância, consomante no inciso 1, artigo 6º dessa lei, mostrando a competência do Conselho de Justiça Federal. Conhecer a correção parcial requerida pela parte ou pela Procuradoria da República no prazo de 5 dias contra o ato ou despacho do juiz, que não caiba recurso ou comissão que importe erro de ofício ou abuso de poder. Também, no âmbito estadual, é elencada nas leis de organização judiciária ou ainda nos regimentos internos dos tribunais de cada estado. Com isso, finalizo mais um vídeo. Aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixe nos comentários assuntos a serem abordados. Um forte abraço e até o próximo vídeo.